Vamos falar sobre minoxidil coral. Recentemente houve até uma matéria numa revista importante sobre esse assunto que o minoxidil é uma medicação antiga, de custo bastante acessível e anteriormente usada para hipertensão arterial. Só que como medicamento para hipertensão, o minoxidil não se revelou uma excelente medicação, acabou sendo deixado de lado. Futuramente, alguns anos depois, um grande laboratório investiu no minoxidil em forma local e aí isso virou um sucesso mundial. Realmente é uma grande medicação para diversos tipos de queda de cabelo. Mais recentemente, em 2016, 2017 para cá, alguns grupos na Europa e nos Estados Unidos começaram a estudar o minoxidil oral para fins de tratamento de queda de cabelo. E hoje, de uns dois a três anos, a gente tem usado largamente com excelentes resultados e muitas vezes associado a outros medicamentos, como a finasterida, o espironolactona e também os medicamentos tópicos. Então, o que é fundamental? Tudo isso tem que ter acompanhamento médico, uma boa avaliação, uma investigação laboratorial com exames e um acompanhamento de perto. Então, conversa com seu dermatologista a respeito do minoxidil oral. É uma droga boa, preço acessível e que vem apresentando excelentes resultados.